Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 19 de outubro. O título de hoje é Fuja. Leitura bíblica, Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 21. Versículo chave, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Fugir não parece um conselho apropriado para se dar hoje em dia. Lute ou enfrente os desafios. Está bem, mas de acordo com o espírito da atualidade, em que muitas pessoas gostam de aventuras e de viver perigosamente e pensam que fugir é covardia. Mas há diversos tipos de fuga. Pode-se fugir por medo ou das consequências de um erro, ou de um compromisso ou de uma responsabilidade. Por outro lado, há também a fuga estratégica, planejada, inteligente, quando se está em desvantagem diante de um inimigo, mas a vitória é vital. Com certeza é desse último tipo que Paulo fala ao seu jovem filho na fé, Timóteo, no versículo destacado. Observe que na leitura bíblica indicada ao mesmo apóstolo, já lembrava que a carne, a nossa natureza humana, deseja tudo o que é contrário ao Espírito Santo. Ela luta para satisfazer a si mesma, impedindo o cristão de fazer o que deseja, a saber, o bem, a vontade de Deus, o que é próprio do Espírito. E está descrito nos versículos 22 e 23. Mais adiante, em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, Paulo ainda alerta que semear para a carne, isto é, ceder aos desejos citados nos versículos 19 a 21, produzirá uma colheita de destruição e ruína. Mas por que fugir e não lutar contra isso? Uma boa resposta está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Nosso inimigo não é humano, mas o próprio Satanás. Sozinhos, somos fracos demais para enfrentá-lo. Só as armas espirituais dadas por Deus nos ajudam. Assim, tudo fica mais claro. Não se trata de fugir de forma tresloucada, com medo dessas paixões da carne e desejos malignos, que se alimentados nos levam para longe do Senhor. Em vez disso, corramos com o rumo certo, em direção à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele nos ajudará a alcançar aquele estilo de vida que lhe agrada, pautado em justiça, fé, amor, paz e pureza. Correr para Deus é a melhor forma de fugir da tentação de satisfazer os próprios desejos. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br E aí E aí Obrigado.